E aí rapaziada, espero que a câmera fique boa Tamo dando um rolezinho aqui, tamo voltando da escola No meio da rua, filho É isso aí, como é que a câmera fica boa Eu acho que ela vai ficar um pouquinho baixa, mas como ela tá com ângulo 170 graus É capaz que ela fique aberta Estamos filmando com a Sony Action Ainda vou colocar um suportezinho bacana aqui Pra trocar ideia com vocês e tal Mas vamos ler aqui que eu queria gravar com vocês Faz tempo que eu não gravava vídeo assim, né Então vamos gravar Muitas pessoas pediram, falaram Pô, cadê os vídeos, pá, não sei o que lá Então tá aí Tão trazendo vídeo assim Dá uma esticadinha aqui Tão trazendo vídeo Eita, o que que é isso, meu querido? Fazer uma voltinha aqui, né? Ralezinho, rápido. Olha a puxada do bicho, olha. Sai louco, tenho até medo do Chico, mano. Vou estacionar aqui. E é isso aí. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.